Estou sendo atacado por um bebê Sai da frente Vamos lá que a gente pode jogar Isso ai eu acho que é para onde? Vamos escolher Deixa eu ver aqui É race Action talvez Single race Single race ok Vamos colocar um carro legal Eu gosto dos Eu quero da praia 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 Vamos andar praia Olha esse aqui né Onde é? De dia, de manhã Vamos botar Morning Agora vamos escolher um carro maneiro Não Toyota não Golf não Alfa Romeo não BMW Olha esse aqui é bom hein Flexion Mercedes Vamos de Mercedes ou BMW? Vamos de Mercedes Qual a coisa que você quer? Blue Blue Color selection Olha o boy Bem aqui não fala nada né? Só tem yellow Automático Blue você quer? Eu acho que já passou Vou ter que voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar aqui Não Vamos deixar essa cor mesmo Pra gente poder enxergar melhor Então Ok? Vai vou primeiro depois é você ok? Ok Tudo bem? Tudo bem Cadê Blue papai? Cadê Blue? Eu vou ser esse daí Você vai ser o Blue Cada um vai ser um lá Pra gente poder saber quem é quem É É Dá pra ver? Dá Claro Faz assim ó Como é que faz? Pra ver? Faz assim ó E o cabelo na frente? Do olho? Não sei Não pode né? Não tá indo Tá mas sei Ah lá eu vou correr primeiro Mas cadê a praia? Vai aparecer calma Ah Passou um carro sentando pau Eu vou Ah Meu Deus não deu pra eu Pai Não é só pra ele Sou eu Depois é você Meu Deus é você vai Vai você Sou eu não Vai Por que fez isso? Ah não sou eu Sou eu É porque Meu controle deu problema Vai Oh my God Que por hoje Agora hein Vamos lá Vamos pegar ali Quer passeio? Oh Sei doido Mãe aperta esse aqui Papai aperta esse aqui pra eu ver Perta o square vai Mas aí você tá me esperrando Papai aperta o square Perta o square pra você ver Tá apertando Calma Aí aperta Aí aperta Ih eu fui olhar pra você e me perdi Ah Meu Deus Sou horrível Ih só um negócio voando viu Agora aperta pai Esse aqui Tô apertando O tanto que eu posso Ah Cacinha Olha eu sou um bom motorista Sai que aqui é o motorista que não usa freio Eu sou um motorista que não usa freio Olha lá Passei um É Eu vou Vou mostrar pra você Tá solta não Solta não Jogar isso pra fora Três Olha lá Ooooooo Jogar esse cara pra fora Pera aí cara Passei mais um Quatro Não 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 mete não Deixa eu ir Papai Pesta esse square Puxa Tô apertando cara Você tá entrando minha frente Você não tá indo Vai Passei 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 É que papai não freia Olha a preia Já vi a preia pai Já vi a preia lá Ué Eu tô com a bandeira do Brasil Olha que louco E essa daqui eu acho que é muito melhor, já vi que eu não sou muito bom nesses tudo. Assim não tá dando não. Não, tá ruim. Cadê o carro? O carro tá embora. Cadê o carro nao? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu não estou usando muito férias. Por que passei meu querido negócio do Blue? Ah papai não tem ninguém pai, ninguém foi em outro lugar Agora eu tenho que pegar o macete de cada um dos anos que eu gosto Agora sim, vou tentar usar os freios, vamos lá Vou tentar usar os freios de vez em quando, na curva Vou colocar os freios de vez em quando, na curva Olha o túnel Cadê o túnel? Passei Cadê o túnel? Olha, a galera está indo Oh, deu um 360 Uhul Deu um 360 Papai, vamos botar o outro Esse é difícil Esse é difícil Vamos botar outro jogo Tira, 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 tira Tira, tira, tira Bota outro jogo Papai, vamos botar esse Cadê o game? Cadê o disco? Vou procurar aqui Aqui o disco Tem que tirar o disco que está lá dentro primeiro O carro aqui Tira do carro, está lá dentro Vou botar aqui dentro para não estragar Tira do carro Bom, aqui o carro Tira o disco Tira o disco Tira o disco Obrigado.